Se pagar aqui na conta desse inscrito qualquer coisa, eu vou botar no contrato. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Terão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Enfair Odin. Se você passa algum produto na sua calvície, parece um pouco mais brilhante. Já te falaram isso? Tá de sacanagem. Vou falar pro Oni mostrar o brilhante dele pra tu, tá? Mostra pra ele, Oni. O anel brilhante. Tamo aqui na conta do Odin e as galinhas. csgo.net Cupom PROFIT, 30% de bônus do depósito. 150 dólares. Vai virar 195. E pega. Guys, eu vou arriscar agora nela. A braba. Saulo Menin. Foi, primeira. Meu Deus. Na roletinha. Tá rica. Troca a roleta. Não desista. Então vamos trocar. Ele permitiu a gente trocar a roleta. Que doideira. Aqui agora tem um... Tinha necessidade disso daqui? O ícone? Se tiver esse ícone vendido. Se tiver esse outro ícone recebido. Tem gente que não sabe? Eu gosto da roleta matriz. Saulo, tem inscrito seu que faz contrato com o M9. É. Esse caso aí foi muito engraçado. Vocês se lembram? Teve um cara que ganhou a M9 Gamadopla na Saulo Menin. Ele não sabia como tirar ela do site. Tem um puta botão de retirar. Ele achou que tinha que colocar ela no contrato pra tirar. Ele fez um contrato com a M9 Gamadopla. Graças a Deus veio uma Alp Medusa. Deu PROFIT. Ainda. É quase que ele fez uma merda federal. Ah, ele tá aí. É o Alaska. Ele tá aí no chat. Alaska, tô relembrando o chat aí da sua história. Isso aqui foi uma das maiores maluquices que eu já vi na minha vida. Saudade dessa época. Imagina a sensação, velho. Eu dropei duas M9, Saulo. É, e depois que ele fez isso aí, ele ganhou outro M9. Só que aí ele sacou na moral. Ele não fez o contrato, não. Se pagar aqui na conta desse inscrito qualquer coisa, eu vou botar no contrato. Bora, Sérgio Cigonete. Pelo conteúdo. Pelo conteúdo. E agora? Agora, a parte deles, eles fizeram. O Sérgio Cigonete mandou a luva. Ai, o Empire, o que ganhou o sorteio, ele tá incentivando essa loucura. Falou que promessa é dívida. Mas pode vir um item de 44 dólares até 708. Meu Deus, que loucura, pô. Vamos pensar da seguinte forma. Ela só veio porque a gente fez esse combinado com o Sérgio Cigonete. Se a gente não tivesse feito esse combinado, ela não teria vindo. Então, peroquê, se peroquê, no... Vamos fazer nossa parte. Foi! E agora tem que... Vai ter que pagar outra, Salomínio. Vai ter que pagar outra. Dá seu pulo aí pra pagar outra coisa. Tô nem vendo. Ela agradece que pelo menos veio 90 doll. É foda. Aí. Beleza, 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 beleza. Beleza, 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 beleza. Se redimiu, se redimiu, se redimiu. Tá legal. Fizemos o conteúdo. Tá lá. Mostrei o inscrito que ganhou a M9 e colocou no contrato. Agora faz um contrato com as duas. Botei a luva do inscrito no contrato de troca. Olha a merda que deu. Vou colocar assim. Mas tá lá, guys. No final das contas, eu depositei 150 dólares pra ele. Tamo saindo com 277. Duas luvas, uma fade e uma terceiro comando com company. A gente podia tá saindo com uma Handwrap Scalchon e uma luva fade. Só que, porra, a gente fez a loucurinha e ainda estamos saindo benzão. E ele não pode receber trocas no momento. Mas beleza, a gente consegue ver exatamente o valor que a gente tem pra ele. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins. Anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Terceiro company. Battle Scarred. 624 reais mais a luva fade também. Battle Scarred. 1.407 reais. 2.031 reais. 353 dólares. Guys, na moral mesmo, 200 doll de profite perante ao que a gente depositou, né? Ainda fazendo loucura. Tá valendo demais. Ele falou que às 8 da manhã ele já consegue retirar os itens. Perfeito. Então, às 8 da manhã ele vem resgando. E olha que a gente teve sim a chance de ganhar um item de até 700 dólares no contrato, velho. Podia ter dado bom, saca? Ganhamos duas luvas aqui para o Odin e as galinhas. Parabéns, meu querido. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando, guys, csgo.net, cupom Profit, 30% de bônus. Infelizmente, o contrato que a gente fez não foi muito bom. A gente pegou um Proveble Fair de 34 apenas. Se tivesse pego um Proveble boladão, tá ligado? Podia vir um item de até 700 dólares. Parabéns, Odin e as galinhas. Tamo junto, meus lindos. Um big beijo no coração de todos vocês. Fui. Herói. Um big beijo no coração de todos vocês.